Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo aqui no cantinho da Alice. Dessa vez, é sempre que eu gravo comprinhas e recebidos. Dessa vez é tudo recebido aqui, tudo que ela ganhou. E eu vou dar uma atualização para vocês, porque tudo isso aqui eu trouxe lá do Espírito Santo, da casa dos meus pais, que estavam tudo lá, e foram meus pais que deram amigos ou familiares. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês. Comprinhas e enxoval da Alice, parte 3. Então, as primeiras coisas que eu vou mostrar para vocês são coisinhas que eram minhas quando eu era pequenininha. Ainda está tudo sujo, eu ainda não lavei nada, como vocês podem ver, está cheio de coisa aqui. Então, eu ainda vou lavar tudo. Inclusive, essas coisas estão amareladas por conta do tempo, né? Eu tenho o quê? 30 anos. Usei isso o quê? Há 30 anos atrás. Primeiramente, olha isso, gente. Hoje em dia, eles não fazem blusinha assim, né? Olha, esse casaquinho amarelinho, muito fofo. Tem esta blusinha aqui, olha isso. Muito fofo, né? Muito cara de realeza, né? Aí é amarradinha aqui atrás e abertinha, ó. Também muito prática para botar no bebê. A manta, não sei se vai dar para vocês verem, olha, é toda trabalhadinha. Não tem meu nome, mas tem umas coisinhas bordadas. E, por fim, os dois vestidinhos. Esse vestido, ele está muito amarelo, mas ele eu usei no meu batizado. Vocês têm noção? Olha isso, gente. Olha, está amassadinho aqui, mas ele tem uns detalhezinhos aqui. Ele é todo de babadinho. Mas olha o teu munico disso. E tem esse aqui também, que eu não sei se foi meu ou se foi da minha irmã, que é bem assim, ó. Ele tem um tecido bem... Bem trabalhadinho. Tem uns lacinhos aqui, uns babados, uma manga bufante, uma coisa assim meio retrô, mas muito bonitinho também. E isso aqui eu acho que só vai caber nela a partir de uns dois anos, mais ou menos. Então, essas foram as minhas coisinhas que eu tenho muito apego e que foram minhas e que eu espero que a Alice consiga usar também. Se eu conseguir usar e se eu achar foto minha usando isso aqui, vou fazer o comparativo dela comigo para vocês verem. Então, fiquem ligadinhos lá nas minhas redes sociais para vocês verem. O vídeo vai ficar um pouco longo porque tem muita coisa. Vou começar mostrando essa almofadinha aqui, que foi minha irmã que mandou fazer. Ela mandou fazer no mesmo lugar que fez o enfeite de porta. Está escrito a oração do Santo Anjo do Senhor. Minha irmã mandou fazer e eu amei. Esse daqui é o enfeite de porta da Alice. Vai ser o enfeite que eu vou levar para a maternidade. E é o que vai ficar aqui no quartinho dela também. Inclusive, já está na porta do quarto dela. Está escrito o nome dela, Alice. Tem borboletinha, passarinho, os lacinhos, estrelinha, nuvem, que é o tema de céu. O fundo é de chevron cinza, que é o tema do quarto. Tem o Billy, o Brutus, nosso cachorrinho lindo, que vai ser o irmãozinho da Alice. Tem a Alice segurando o ursinho rosa, que é a temática também do quarto, né? Que é cinza com rosa. E a ovelhinha também que tem a ver com essa coisa de céu, de nuvem e tudo mais. Ainda nas coisinhas que minha irmã deu, este macacão, olha isso, gente. É de pezinho fechado e no pezinho tem uma girafinha. E olha essa bunda. Tem uma girafinha na bunda e é amarelo de bolinha. O pessoal sabe que eu amo amarelo. E a outra é essa aqui da Minnie, que ainda vem com uma tiarinha rosa. Olha que linda. E é um bórezinho que é tipo vestidinho. Minha mãe mandou fazer sapatinhos. Eu não sei se fala de lã, de crochê, o que que fala. Tem rosa, outro rosa, branquinho, olha esse detalhe, que lindo. O vermelhinho. Olha, muito lindo. E eu quero agradecer também aos meus pais, à minha irmã, né? E ao Daí, que fez essas coisinhas lindas. Ainda tem isso aqui, que meu pai achou na praia, vendendo e falou, tenho que levar. Olha essa blusinha, gente. Está escrito assim, papai cansado, mamãe estressada, diz que 0800 chama vovó. Olha que lindo. Praia da Costa, Espírito Santo. A Carol, uma amiga da minha irmã, que teve filha há pouco tempo, ela tem a Rafaela, que tem um ano, e ela estava desapegando de algumas coisinhas e perguntou se eu gostaria. E é óbvio que eu, como pessoa que não sou orgulhosa, aceito. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho das coisinhas que ela me deu, que está tudo muito bonitinho e está em perfeito estado. Tem esse bórezinho, que também é vestido de bórez, vestido, né? Aquelezinho, ele é rosinha, muito lindo. Tem esse outro também, que é nesse estilo. Tem esta blusinha, que é de cachorrinho. Minha mãe falou que tinha que ser o Brutus, né? Mas é um dálmatazinho com os patinhos, e ela faz conjuntinho com esta legging. Olha que lindo. E esse bórezinho, listradinho com uma melancia, gente, muito lindo. Ó, ainda da Carol, eu recebi também esta blusinha aqui de manga. É uma batinha, né? De manguinha. Tem esta blusinha também, bonitinha. Esse babadozinho, vestidinho. E esta blusinha, olha isso, gente, a delicadeza. Cheia de pérola, assim, é de seda, cetim, sei lá. Esta sainha, que é muito amor, perigatinha. E ainda tem a calcinha embaixo, gente. Muito perigatinha, né? Vai combinar com a outra blusinha azul que eu tenho, que eu tinha comprado já. Já tinha mostrado no anterior. É porque estava junto aqui, porque eu já faço os kits logo, né? Ainda dela, ela me deu também uma almofadinha de bebê. Dessas que é mais fundinha aqui no meio. Me deu também as conchas. Eu acho que é concha de amamentação, não sei. Aquelas de silicone. Eu não sei explicar direito, procurar saber como é que funciona direitinho. Mas eu sei que é muito boa. E também os saquinhos de maternidade, que é o que a gente não usa mais depois, né? Que são esses aqui, para poder organizar as saídas de maternidade e tudo mais da Alice. Então, obrigada, Carol. Obrigada, mamãe e Bibi também, de novo. Eu tinha também umas coisinhas guardadas aqui, que foram da Ana Júlia. Essas roupinhas aqui foram dela, ó. Essa sainha e esse topzinho. Agora, esse monte de coisa que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Estão vendo isso aqui? Isso tudo aqui é fralda, pano de boca, coelho, manta e jogo de lençol. Isso aqui, para quem não sabe, a família da minha mãe, meus pais moram no Espírito Santo. Mas a família da minha mãe é do Piauí, aqui do Nordeste. Então, eles resolveram fazer coisinhas para mandar para mim, quando eles descobriram que eu estava grávida. Então, todo mundo lá mandou fazer algumas coisinhas e mandaram, enviaram lá para os meus pais e eu trouxe. Então, eu queria agradecer. Aqui tem coisinhas, eu vou mostrar para vocês o que foi, mas aqui eu não vou saber depois, explicar na hora que eu for mostrar, de quem é quem. Mas tem coisinhas que a minha tia Elza fez, que a tia Alice mandou fazer, que a minha avó mandou fazer e que a tia Nazaré bordou também, que mandou fazer. Ainda tem da minha madrinha, tia da paz também, que vai chegar à rede também, que ela mandou fazer para a Alice também uma rede bordada. Então, eu já quero agradecer de antemão por todo o carinho, por tudo que vocês mandaram fazer. É muita coisa mesmo, eu amei, é tudo muito lindo, de muito bom gosto, bem feito, bordado, coisas assim que só no Nordeste mesmo e só pessoas que têm um jeitinho assim sabem fazer. Então, eu quero agradecer de todo o coração por tudo que vocês mandaram para mim e para minha bebê Alice, tá bom? Obrigada, família! Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, porque é muita coisa, a maioria é fraldinha e manta, então eu vou mostrar os detalhes só. Fraldinha com tartaruguinha. Essa daqui, que tem uma ovelhinha. Essa, escrito Alice. Essa daqui, com dois passarinhos. Uma bonequinha, uma florzinha. Essa daqui, escrito o nome dela, Alice no travesseiro. E tem também a manta aqui, ó, o cobertor. Que também tem ursinho, peraí, tem um ursinho bordado. Cavalinho, joaninha, coelhinho, mini, florzinha. E essa daqui também, que é uma menininha. Elefantinho, ursinho. Esse aqui é toalha de banho. Tem essa outra aqui também, que é de banho. Passarinho. Uma foi da Tia Elza, outra da vovó. Tem essa amarelinha linda, que com certeza eu vou usar já na maternidade. E essa outra aqui, maravilhosa, que é da saída de maternidade, que tem o nome dela, escrito Alice. E essas últimas aqui, foi minha mãe que mandou fazer também. Eu tenho essa aqui, ó, de anjinho. Tem essa daqui, que tá dizendo, ó, sou do papai. Tem a sou da mamãe. A bailarina, escrita Alice. Esses aqui, que são dois passarinhos. Essa daqui, com as chupetinhas. Coninhos de boca, também bordadinhos, ó. Todos eles bordadinhos, com aquele materialzinho de... Fralda. Então é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Esse vídeo ficou enorme, porque é muita coisa que eu trouxe de lá. Eu ainda trouxe o carrinho também, mas eu vou mostrar pra vocês o carrinho em outro vídeo mais específico, com outras coisas aqui. Quando eu fizer o tour pelo quarto, eu vou mostrar tudo direitinho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dos últimos recebidos da Alice. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que mandou alguma coisinha pra ela. Muito obrigada mesmo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei, ativar as notificações e compartilhar com quem vocês puderem, tá bom? Um beijo. Tchau!